O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, abriu uma consulta pública sobre a criação de uma parceria público-privada para a construção e gestão de novas escolas da rede estadual. O projeto prevê investimento total de R$ 1,6 bilhão. A proposta é ampliar a oferta de vagas na rede de ensino do estado de São Paulo. De acordo com a gestão de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com a PPP, os colégios teriam capacidade para atender mais de 35 mil alunos dos ensinos, fundamental e médio. A parceria público-privada deve envolver a construção, gestão e operação das unidades, além de serviços não pedagógicos, como limpeza, manutenção, infraestrutura e segurança. Segundo o governo estadual, a implantação do projeto visa liberar a diretoria das escolas de tarefas burocráticas para os profissionais se concentrarem em questões pedagógicas que devem seguir sob responsabilidade da Secretaria Estadual da Educação. O programa foi estruturado pelo BNDES e prevê ainda a construção de colégios com 21, 28 ou 35 salas de aula em 29 municípios paulistas. O contrato teria duração de 25 anos, sendo que R$ 1,2 bilhão devem ser aportados nos primeiros três anos, com metade das unidades construídas até o segundo ano de contrato. Ao longo do período da concessão, os investimentos previstos são superiores a R$ 1,5 bilhão. A proposta está em fase de consulta pública. Pessoas físicas e jurídicas podem participar nesta etapa. As sugestões serão recebidas até o dia 13 de dezembro no e-mail construcaodeescolas.sp.gov.br. Também é possível tirar dúvidas nesse mesmo endereço eletrônico. As mensagens devem conter nome completo, e-mail, empresa, setor, CPF, telefone e cidade do participante. E-mail, empresa, setor, 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 setor